Música Olá pessoal Oi gente, tudo certo? Oiê Vocês querem saber porque nós estamos aqui hoje? Tomando chimarrão Ah A piru A piru também A piru já está pedindo like Se você está interessado nesse vídeo Então já vai se inscrevendo no canal Já vai comentando aí, deixando like Até a piru já pediu, né? E a gente fica feliz Se inscreva também Mas Nós temos uma notícia É, nós temos uma notícia para dar Talvez até já dê uns comentários Mas não sei se alguém já viu ou não Mas deve ter vazado Alguma coisinha Não era a nossa intenção Não era a nossa intenção A gente queria gravar esse vídeo primeiro Antes de vazar essa notícia Mas Vazou Aí é o seguinte gente Eu vou falar então Porque o canal está Iniciou com a minha pessoa Então eu vou falar Eu vou dar essa notícia Enfim, né? Nós estamos vendendo sim o sítio Mas não porque precisamos vender É porque existe um detalhe diferente Precisar vender é uma coisa E querer vender é outra coisa, né? Então a gente não está precisando Por causa de algum problema Que a gente tem Alguma coisa A gente está querendo vender Graças a Deus não é, né? A gente está querendo vender Porque a gente tem um projeto maior Um projeto excelente O pessoal que está curioso Que está dentro do Já está participando dos nossos vídeos Aí vai ver que o projeto Continua no mesmo nicho No mesmo estilo que a gente tem Mas um projeto um pouco modificado E melhor E maior Então O André vai explicar um pouquinho também, né André? Então pessoal Assim A visão que a gente tem é que A gente já tem Praticamente tudo que a gente queria ter Em questão de fruta A gente tem água Aquecimento solar Tudo Né? Eletricidade solar Tudo bem estabelecido Só que a gente não tem um mato Que a gente gosta tanto, tá ligado? A gente está sempre Mostrando coisas para vocês Nos matos dos outros A gente sempre procura mato Sempre procura Mostrar coisas que a gente não tem Para acrescentar no sítio É Exatamente Nós não vamos dar muito spoiler A gente vai falar mais do nosso sítio aqui Como ele foi Como ele está E a gente não vai dar tanta notícia Do que vem pela frente A gente apenas vai dizer Que é Sonhos a ser realizados Sonhos meu Sonhos do André Sonhos do Calu E sonhos da Karine É um conjunto de sonhos Que a gente percebeu, né? Que a gente pode realizar A gente realizou o sonho De vir para o sítio Há oito anos atrás A gente vendeu a nossa casa Lá na cidade A nossa primeira casa Que com suor Com muito suor A gente construiu Com 19 mil reais Nós compramos aquela casa E a gente conseguiu construir Era um pedaço de casa Em coma E nós construímos Com as nossas mãos Era em coma Então a gente construiu E a gente transformou ela A gente fez ela ficar Muito bonita E valeu bastante A gente conseguiu vender Ela muito bem Conseguimos comprar Então esse pedaço de terra De um pouco mais De meio hectare Meio hectare É mais ou menos Meio hectare Era assim, ó Bota para o lado E mostra o que era Ele é exatamente assim E praticamente nessa altura Um pouco mais Um pouco maior que esse Macegão E eu estava me recuperando De uma cirurgia Eu fiz a negociação Da minha casa Eu falo eu Porque fui eu Que tomei a iniciativa E eles aceitaram Abraçaram a causa Junto comigo Eu estava me recuperando De uma cirurgia Eu estava deitada Na cama Vendendo a nossa casa E o Calu abraçando A causa junto E o André Também e a Karine E eu estava me recuperando Dessa cirurgia E nós viemos para cá Eu não conseguia trabalhar Nos primeiros dias Eu fazia comida para eles Sentada na sombra Fazendo comida Nos eucaliptos Isso aqui era tudo Tudo, tudo, tudo Isso aqui era eucalipto, gente Mato, macegão E ali no meio Eu fazia comida para vocês, né E eles ajudando os pedreiros A construir aqui Nós tivemos um mês Apenas para construir a nossa casa Para poder morar dentro Para entregar a outra lá A gente vinha todo dia Quantos quilômetros de lá até aqui? 20 quilômetros Uns 20 quilômetros de lá até aqui Todos os dias de manhã E voltava de noite E a Karine cuidava da nossa loja lá Que nós tínhamos uma loja também E como eu não podia cuidar da loja Estava em recuperação Eu vinha para cá Fazer comida para eles Então foi feita a casa O básico do básico Para a gente poder morar dentro, né Para entregar a outra casa lá E ao mesmo tempo Isso aqui é um matagal só Coisa mais horrível do mundo Que era isso aqui Aí nós chegamos aqui Meu Deus O que nós fizemos? Chamaram nós de loucos A gente derrubou a machado A machado? A machado Porque não tinha motocera Não tinha motocera A gente meteu a mão ali E picou tudo Queimamos um pouquinho Dos galhos Em cima dos tocos Para não florir de novo Para não brotar Para o escalipto de novo Porque ele brota Se a gente não der um jeito Então assim Foi mais ou menos um mês De construção da casa E nesse um mês Eu consegui recuperar Da minha cirurgia E depois O Calu já foi viajar E aí eu e o André Comecei a ajudar o André Aqui na limpeza das matas Das coisas, né? E eu não consegui me cuidar Não consegui mesmo Tanto é que os vizinhos Sentados lá Tomando chimarrão No outro lado Olhavam para cá E diziam A Ivone está procurando Alguma coisa para ela Pós-cirurgia E não se cuidar Carregar peso, né? Graças a Deus Deus cuidou muito bem de mim E eu nunca caí Eu não me cuidei mesmo Mas eu não Não busquei nada para mim Eu me preocuparei muito bem, né? Tudo deu certo Porém Eu sempre deixei claro Quando foi aberto esse canal Que a gente fechou a loja na cidade Carine veio junto para o sítio Veio trabalhar aqui também com nós E a gente resolveu Não logo, né gente? Porque por uns bons anos O André e a Carine Trabalharam na cidade E eu puxei isso aqui sozinha E eles me ajudavam fora de hora só, né? E o Calu sempre viajando Abracei essa causa sozinha Por isso que eu falo muito na minha pessoa Porque essa causa eu abracei bastante sozinha, né? Vocês ajudavam nas horas de folga Mas Como eu ia falando da terra Depois que a gente abriu o canal Eu comecei a explicar sobre a terra E eu reclamava bastante Que eu plantava e replantava E plantava e replantava E as coisas não desenvolviam Não me davam nada de reação Porque a terra era muito ruim Então nós começamos a trabalhar essa terra A gente começou a buscar As formas de adubação da terra A gente começou a comprar também Cargas de esterco de boi Eu chegava a buscar carrinhos Eu enchi o nosso carro de mão também O bagageiro do carro De sacos de esterco ali na nossa vizinha também Ah, no meu irmão Eu peguei esterco de cavalo também um pouco E trouxe Trouxe pra cá A gente ainda tem um pouco desse hábito Quando é que foi essa semana A gente trouxe de grama Corte de grama Sim, lá da nossa filha A nossa filha corta grama na cidade E traz pra nós, né Então a gente está sempre, sempre buscando Coisas, adubos orgânicos E tudo o que faz com que Essa terra fique rica E ela ficou Em oito anos a nossa terra ficou rica Ficou muito boa Ela nos presenteia hoje com flores Que dá pra ver Um pomar maravilhoso Que a gente está sempre fazendo tour no pomar Quantas espécies tem mais ou menos? Nós temos em espécies Sessenta espécies de frutas Sessenta espécies Mas tem muitas que repetem Tipo a goiaba roxa, por exemplo Nós temos três pés Tem espécie que tem quatro pés Tem espécie que tem dez Tem espécie que Como a abacaxi e a pitaya A gente nem sabe quantas espécies tem É, não, é que assim Varia as qualidades dentro das espécies Que nem tem goiaba Tem aqui Essa primeira carreira de goiaba Tem uns seis ou sete pés Cada um deles é diferente um do outro Esses aqui são todos diferentes um do outro É tudo goiaba Mas é tudo diferente E as épocas algumas são um pouquinho diferentes também Também muda Então assim, a gente tem fruta o ano inteiro Se vai analisar, a gente tem fruta o ano inteiro Então, eu só queria acrescentar uma coisa da Cavoni aqui Nós não estamos vendendo um sítio ou uma chacra Nós estamos vendendo um pedacinho do paraíso Quase um bioma Um pedacinho do paraíso É lindo demais Para quem acompanha nós sabe o que tem aqui dentro Como é bonito Até As gaiolas prontas para todos os tipos de árvores Os pássaros estão concordando Porque aqui, o André ia falar também Não tinha animal nenhum, né André? Não tinha vida Tinha assim, algum rabo de palha Uma coisinha assim Uma aracuã que passava daqui para um outro lugar Para comer uma goiaba lá no potreiro do vizinho Essas coisinhas assim Uma alma de gato perdida ou outra É Daí assim, agora não tem variedade Tem aves, além das nossas que nós temos assim Mas tem aves que vem aqui Fazem ninho nas árvores Então quer dizer, é porque está bonito Estão gostando, sabe? Muitas espécies de flores Flores também Há uma coisa muito importante Cada espécie que tem aqui dentro Tanto flor, quanto horta Hortaliça, quanto frutas 90% a gente comprou A gente não encontrou de graça por aí Na beira das estradas Uma ou outra Mais simples do que Nasce do forte Pouquíssima, né? Pouquíssima, mas a maioria foi comprado A gente pediu Tem tipos de fruta que veio de fora A gente mandou vir Então são coisas assim Espécies diferentes Espécies diferentes O cajá Que aqui no Rio Grande do Sul Não é muito daqui Ele está vindo muito bem O cajá A castanha do Pará Está se desenvolvendo muito bem Nós temos a grumichama Nós temos guamirimferro Nós temos hábio Nós temos Bom, gente Nós temos uma lista no papel Para você É, uma folha inteira Com letra pequena Para ter uma base Das espécies Que a gente tem aqui E outra vantagem aqui Desse sítio aqui Como a gente está perto do rio Dá um quilômetro do rio Não pega água aqui Porque é altíssimo Não pega enchente É super alto Não pega enchente Mas assim, ó O inverno dá bastante serração Então evita Da geada Queimar as plantas Essa é uma resposta Que as pessoas perguntam Ivone, como é que não queima? É difícil queimar alguma coisa Porque geralmente O sol abre bem mais tarde Por causa da serração do inverno Então tem um pouco de serração Já a geada derrete Antes de pegar o sol Porque o que queima É o sol em cima da geada Então é uma coisa assim Que ajuda muito aqui Sim, beneficia bastante Eu tenho Nós temos Por isso que talvez Essa fruta que tu falou Antes ali Da castanha do Pará Se desenvolve aqui Porque ela não queima É Talvez se nós for plantar Num outro lugar Que pega mais geada A gente está mais longe de rio Aí talvez até não vai Muitas cidades aqui perto Que a gente passou Deu para ver que os mamão Tudo queimado O pessoal botando lençol por cima Para cuidar Os nossos estão serenos Ele caiu um pouquinho as folhas Mas ele não morreu Ele está vindo de novo Que não deixa a gente mentir Olha a quantidade de passarinho Que tem aqui ao redor Vocês escutam também Sempre tem passarinho Os aracuãs estão gritando ali Esses dias tinha Ai meu Deus Esqueceu É o nome Tangará Tangará da Serra Ah o tangará Ai eu nunca vi ele É um pássaro Que aqui é dificilmente aparecer É muito difícil de ver Foi o primeiro que eu vi até hoje Olha que eu gosto de passarinho Então assim gente Por que que nós estamos vendendo aqui Essa é uma pergunta Que a gente não pode responder Ela agora para vocês Porque é uma surpresa A gente tem A gente só pode dizer assim Nós temos um projeto maior O nosso sonho De transformar esse mato de eucalipto Em um sítio A gente fez A gente concretizou ele Depois a gente concretizou o sonho De transformar uma van Num motorhome Em três meses Quem acompanha o canal Viu que nós três aqui E com a ajuda da Karine Que está aí segurando a câmera Nós conseguimos também Isso aí são os nossos mandarins E os nossos carolinos Que estão atrás da Karine ali Estão querendo participar Sim E aí a gente percebeu Que a gente começou a conversar Começamos a escutar um ou outro Nas rodadas de chimarrão A gente percebeu que nós temos Um sonho maior em comum E a gente percebeu Que a gente pode botar ele em prática E por que não E por que não E a gente também já larga Um lugar pronto Nós vamos largar um lugar pronto Alto suficiente na luz Barato na água Pode o ano inteiro Estar comendo sobremesa Aqui no pomar Banana Eu não compro banana Banana nós temos sempre Suficiente Tem espaço para os bichinhos Que quiser trazer Qualquer tipo de bicho Não é o espaço É que nem eu disse antes É um pedacinho do paraíso Ficou lindíssimo Então você não está Se tem pessoas que estiver interessado No sítio Se você tem interesse Só em comprar um sítio Para vir no fim de semana Não sei se é viável Agora um sítio que é morável Que você vai se sentir bem É um sítio Não é grande Que não te dá muita mão de obra E ele está bonito Ele está lindo Tanto é que se você pegar Fazer Acompanhar nós no canal Que tem uns tours Aí no sítio Você vai ver Que é muito lindo o lugar Basta vir para conferir Se alguém tiver É que tem muito detalhe Que só vindo olhar É que a gente não tem Ou a gente grava um pouquinho Tem gente que assistiu um outro O vídeo não acompanha tudo Não sabe que ali é basalto Que tem o isopor Que é tudo térmico Não passa frio nem calor lá dentro Então assim gente Se tiver alguém real Com real interesse mesmo Em comprar esse sítio Do André Mande um e-mail Mande um e-mail Para esse e-mail aqui Ok? E sobre valores A gente não vai falar valores Assim Tão fácil Tão fácil abertamente Porque é uma coisa Pessoal É uma coisa mais É um negócio Que a gente está aqui Para dar explicações Sobre Vão vender o sítio Ou não vão vender o sítio Sim Estamos vendendo esse sítio Porque a gente Não tem ninguém doente aqui Graças a Deus Não é doença A favor Pelo amor de Deus Primeira coisa Que vem na cabeça de mim Tem que vender Por isso que eu disse No início do vídeo Não tem o que Nós estamos querendo vender Não precisando vender É Exatamente A gente tem um projeto maior É um sonho De um conjunto De quatro pessoas Que a gente resolveu Abraçar essa causa A gente viu Que a gente tem força E tem coragem E a gente quer isso E a gente vai fazer isso Né Aí tem pessoas Que dizem assim Ai mesmo Vocês vão vender Uma maravilha destas A gente não se apega Muito a bens materiais Desde que Quando a gente mudar A gente sempre muda Para melhor A gente quer melhorar Por isso que a gente quer vender Fazer coisas novas Fazer coisas novas E melhorar Continua assim É E assim Então quando a gente iniciou Esse sítio A gente não tinha o canal ainda O canal a gente resolveu Botar em funcionamento Depois que esse sítio Já estava iniciado Então foi Não foi muito legal Porque a gente hoje Explica, explica E as pessoas Tem gente que nem sequer Acredita Que isso aqui um dia Foi um mato de eucalipto Mas os vizinhos aqui E a gente começou a apertar Chorando desconto Pra lá e pra cá E ainda tem aquela É difícil tocar nesse assunto Porque Quando a gente começou também A criar os primeiros bichinhos Era tudo Madeirinha usadinha E o pessoal olhava E chamava de favelinha Chamavam de favelinha Mas a gente foi aperfeiçoando Agora é tudo com tela ponteada Agora está tudo com Espelhado bonito Com captação de água Com água de gotejamento Pra eles tomarem Agora está tudo Belezinha Nossos bichos estão Em hotel cinco estrelas Dá pra dizer agora Gente, vocês me perdoem Eu tomei a lesa Não estou muito bem hoje Porque eu fiz a segunda Dose da vacina Inclusive está aqui Também não vou mostrar Não dá nada Está aqui os negócios E me deu uma tremenda Dor de barriga Estou com dor de barriga E um pouquinho de tontura Também E eu estou assim Um pouquinho Com uma lerdeza Uma leve lerdeza Mas só isso O pessoal diz Está bugada Um pouquinho bugada Isso E assim gente Nós somos muito agradecidos Porque nos comentários Não é de hoje Já faz muito tempo Muito tempo mesmo Que nos comentários Os nossos seguidores Vêm ali carinhosamente E dizem Escrevem ali Tiram tempo de comentar Escrever Ivone Hoje eu plantei isso Ivone Hoje eu plantei aquilo Hoje eu trabalhei na minha horta Me inspirando em você Hoje eu fui no meu jardim Ou então eu trabalhei Plantei algumas flores nos vasos Me inspirando em você Lembrando de você Outros comentários Ivone Nós estamos amadurecendo a ideia De comprar um sítio Muitas vezes os casais Muitas vezes uma mulher sozinha A gente já veio comentário De mulheres sozinhas Lutando para comprar um sítio E me perguntando Ivone Eu já estou chegando nos 50 Será que eu consigo abraçar Essa causa sozinha? E eu digo Sim Vai em frente Tu consegue Sabe mesmo Sem conhecer a pessoa Né Então esse tipo De comentário Também Olha Eles estão Olha Elas estão pedindo like lá Gente É meu É do pai Esses comentários Também Nos incentivam Incentivam muito mais A continuar buscando Os nossos sonhos Porque a gente está percebendo Que a gente está conseguindo Motivar você Que está aí No outro lado A também buscar seu sonho Nem que seja O sonho De formar um canteiro No seu jardim Eu só posso Meu corpo Só me deixa Eu fazer Um canteiro ali Que eu queria muito Mas olhando os vídeos Da Ivone Eu consigo Eu vejo Eu consigo fazer Esse canteiro E vão lá e fazem E vem no comentário E diz Ivone Eu consegui fazer um canteiro Não ficou igual o seu Mas gente Não deve ficar igual Tem que ficar Do seu jeito Então Ah nós queremos fazer O nosso sítio A gente quer comprar um sítio Não quero fazer igual o meu Faça Do jeito que o sonho de vocês Que é o sonho de vocês Não é? Cada um tem um sonho diferente O importante é Dar o primeiro passo Seguir o caminho Tem pedra no caminho Passa por cima Dá um pulo Não vão cair Mas dá um pulo por cima da pedra E vai Não precisa nem contornar pelo lado Gente Eu levo para enfeitar o canteiro Isso mesmo É isso que a gente tenta passar para vocês Eu estou com 55 Meu Mesmo? O Calu está com 60 E um É? Bah Que Que velho Não Brincadeira 6.1 6.1 É assim que a gente fala 5.5 Ivone E não é que nós temos um filho perto de nós Ou uma filha perto de nós Que a gente Ah vamos fazer Só porque o filho vai fazer Ah Eu venho com a ideia E o filho faz Ou a filha faz Não senhor Nós ralamos tanto quanto Né André? Mas até A gente arregaça as mãos Eu ainda trabalhava A maioria do tempo Eu passei fora trabalhando Agora no último ano Só que eu ajudei mesmo Então era final de semana E eu era lá Esse muro praticamente eu nem botei a mão É Eu e o pai fizemos sozinhos Mas assim ó O que eu quero dizer assim Não vão também estoporar a sua saúde A minha pessoa O meu corpo Tem uma resistência física Por quê? Porque eu tenho uma herança lá Dos índios e tudo mais Origem brasileira Pele forte Então eu já tenho Um histórico familiar Que aguenta um pouco mais Eu não posso dizer assim Ó Você tem que fazer igual Porque eu faço Não Cada um vai no seu tempo Na sua resistência Mas buscando o seu sonho Tem a ajuda de um filho Que bom Graças a Deus que temos Né E se não tem Então abraça um sonho menor É isso que a gente tenta Né Ou tem dinheiro Paga alguém pra fazer pra você Melhor ainda Né Quem me dera ter Eu não tenho Também já ajuda alguém Mais alguém pra trabalhar Sim Melhor assim Né É Nós quando nós compramos aqui Que nós falamos antes Que nós compramos um mato Quando chegamos aqui Olhamos pra esse mato Meu Deus do céu O que nós fizemos Mas tá aqui Agora foi comprado Agora temos que fazer E fizemos E fizemos Depois que você começou Aí vai embora É fácil Te judia Aqui é difícil de começar Mas depois vai fácil Vai fácil É fácil Sabe por que São oito anos Que nós temos esse sítio E cada centavo Que a gente conquistou A gente foi investindo A gente investiu aqui Eu nunca fui em salão de beleza Eu faço minhas unhas Em casa sempre Eu sempre pinto Meu cabelo em casa Eu corto meu cabelo em casa Eu não vou em salão de beleza Eu não tiro tempo de viajar Nem meus filhos Né Roupa de marca A gente não tem Tudo que a gente ganha A gente investe aqui Até hoje foi assim E não vai ser diferente No próximo projeto Que vem pela frente Eu tô de olho no frajola Que tava meio que caçando Passarinho lá E o convite vai ficar Pra vocês então Que são nossos seguidores Há muito tempo Ela tá passando um carro Lá Um Fuca Azul Fuca Azul Ai meu Deus Não cortou Tá bom então Continua Faça o convite Que agora eu não consigo mais Deixa eu tomar o chumar Outra coisa que eu Me lembrei agora Que a gente comentou antes A Karine começou a gravar Esse repostado Depois que já tava Meio caminho andado A casa já tava De pé E ainda tinha Muito acabamento Pra fazer Foi filmado muito acabamento Mas não foi feito nada De estrutura E tudo a gente participou O telhado Tudo e não foi gravado nada Então A gente vai começar lá Muito do que tem lá A gente vai fazer do zero E o que tiver Lá É que o André Se empolga Lá onde a gente comprar É porque nós não vamos vender O Cinti pra morar A gente vai Tem todo um projeto E a gente tá aqui Pra fazer o convite Então Você que tá aí Que tá chegando agora Você que tá acompanhando A gente desde o início Gratidão sempre gente E continue por aí Então porque vai ter Muita coisa boa Pela frente Maravilhosa Até que nós temos Com a boca na orelha Graças a vocês também Então vamos inserir o vídeo Então tá gente Era isso aí pra hoje As explicações estão dadas Estão dadas Então Tá explicado O motivo O que nós ia fazer Então É isso aí Fiquem sempre com a gente Um grande abraço a todos Um abração pra todo mundo Pra ver os próximos E até mais Até mais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau